Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já é a, sei lá, talvez décima vez que eu tento gravar esse vídeo e não dá certo. Eu já tenho uns três dias. Bom, sempre acontece algo. Então vamos começar. Aí eu estive na Primark em Liege, eu descobri essa lojinha aqui, porque na verdade eu pensava que só tinha em Londres, na Espanha, Portugal. E quando eu vi, nossa, tem na Bélgica? Aí eu fiquei louca querendo. E nós fomos, foi eu, minhas duas cunhadas e uma amiga. E foi muito divertido. Pena que estava muito frio e chovendo. Vou começar mostrando essa blusa aqui, que é uma blusa na cor salmão. Bem transparente, mas eu vou colocar com uma outra por baixo. E o legal dela foi esse detalhe aqui, na manga, porque tem umas tachinhas. Ah, foi o que eu achei mais bonitinho. Ela também tem esses botõezinhos aqui. É meio fofinho, assim, a manga. E ela é... Atrás, ela é bem maior e ela tem esse cortezinho aí. Eu achei bem bonitinho o modelinho. E a cor também. Ah, e ela, o precinho, né? 13 euros. Super baratinho, né? Eu comprei essa blusinha preta. Super basiquinha, mas a gente sempre precisa, né? De alguma coisa assim. Ela é super fininha, transparente, mas dá pra colocar com uma pretinha por baixo. E tem um bolsinho aqui. Na manga, ela tem uma... Aqui, pra botuar, né? Pra regular o tamanho da manga. E ela é um pouco mais longa também, atrás. E preta, sempre bem-vindo, né? E ela foi 6 euros. Então, acho que foi isso que mais me chamou a atenção. Eu comprei também esse joguinho de bijuteria aqui. De pulseirinhas. Tem dourada e prateada. Achei bem bonitinha ela. E foi só 1,50 euros. Eu comprei também este cintinho aqui, que eu estava procurando ele bem antes do ano novo. Porque eu queria usar com uma saia, que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. E eu não encontrei. Eu só encontrei grande. E eu falei, ah, infelizmente. E quando eu vi na Primark, eu fiquei louca. Eu falei, nossa! E... Só tinham 2. Um estava já sem o adesivo aqui. Então, essa parte de ferro já estava toda arranhada. E esse aqui estava lá atrás, assim, escondidinho. E era o tamanho S, que é small. E eu, ah, peguei na hora, né? E baratinho, 5 euros só. Comprei também uns kitzinhos de esmalte. Que é aquele modelo esmalte caviar. Deixa eu ver se vai dar pra focar. É... Rosa, né? Essa parte aqui é o esmalte e esse são as bolinhas. E aqui vem um aplicador. E também eu comprei esse preto, porque eu quero colocar, tipo, fazer todas as unhas. A rosa e botar só o dedo anelar e o polegar aqui com o caviar. Então, eu comprei um preto, um rosa e eu comprei também essa cor aqui. Que esse, o caviar, é todo coloridinho. Achei bem lindinho. Bom, comprei meia, comprei... Foi pra comprar coisa pra mim, comprei mais pros meus filhos. Então, não tem quase nada pra mostrar. Comprei esse aqui, que é um algodãozinho de remover maquiagem. E eu também tiro o esmalte com ele. E super barato, um euro. Arrependi porque não comprei mais. Porque esse aqui, eu uso muito, bastante mesmo. Bom, na Primark foi só isso mesmo. Na H&M, eu comprei, mas já tem uns dias que eu usei essa roupa aqui no Ano Novo. Que foi essa saia aqui de couro falsa, lógico, né? E eu comprei ela e depois eu fiquei pensando, nossa, será que vai dar pra ficar usando assim? Mas depois, vendo algumas fotos, em revista e também na internet, eu vi que vai dar pra fazer vários looks com essa saia aqui. E o cintinho que eu estava louca procurando é pra usar com ela, sim. Que eu acho que vai ficar super legal. E... Essa saia, ela custou R$24,95. Não está mais com a etiqueta aqui, eu já usei, né? Mas eu deixei aqui, não sei se vai focar. A minha câmera é nova e eu ainda nem sei mexer nela, mas R$24,95. Esse aqui de R$6,95 foi da blusinha que eu usei junto. Por baixo, a dessa aqui, que foi R$19,95. Que ela é de renda, também na H&M. Ela é bem larguinha assim, meia manga, também larga. E como ela é, né, rendada assim, dá pra ver a pele, então eu tive que colocar uma outra regachinha por baixo. Mas eu gostei muito, eu usei ela por dentro, mas depois dá pra usar com calça, por fora também. Mas eu amei essa cor, achei muito bonita. Bom, na H&M foi isso também. E comprei na New Look, esta clutch. E ela, na verdade, tem esse detalhe que eu não gostei muito. Eu nem reparei lá na loja, na hora. Porque estava assim. E aí, pra fechar, é a que tem que colocar aqui embaixo mesmo. Mas ela tanto serve pra usar assim, como a carteira, né, ou com a alcinha, que fica escondida ali dentro. Mas dá pra usar com ela e eu prefiro usar com a alcinha. Ela é simples, aqui dentro, ela tem algumas divisórias, tem papel que linda. Tem uma aqui e outra ali. E mais um pouquinho de bijuteria. Eu estava toda procurando e o negócio vem aqui. Bom, eu comprei essa pulseira e eu vou tentar fazer rapidinho, porque a bateria já está indo. Essa pulseira aqui de strass e corinho, tem um couro. Tem aqui botõezinhos de pressão pra regular. E eu gostei muito dela. Ela tem uma cor bem bonitinha, assim. Comprei também esse anelzinho aqui, que é uma corujinha. Eu achei super fofo. E tem strass nos olhinhos e no meio da corujinha. Foi super baratinho. E ele tem regulagem atrás. Comprei também esse anel aqui. Ele é muito lindo, muito lindo mesmo. Também comprei esse brinco roxinho. Eu achei ele super fofo, bem lindinho mesmo. Bom, está aqui. E por último, eu comprei este anelzinho de florzinha. Também lilás roxinho. E eu gostei bastante. E todas as coisinhas estavam em promoção. E esse aqui, ele tem como regular. Bom, meninas e meninos e todos. Era só isso. As minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí. E... Se é a primeira vez que você passa por aqui, se inscreva também no meu canal. Porque eu vou postar outras coisas também. Quero fazer vídeos de looks. E vamos ver o que dá. Tá bom? Então, era só isso. Um grande abraço. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho